Minha tradução para o português é um poemário argentino, Ezequiel Zanella. Força. Fiquei e me esqueci de que teria que haver ficado trabalhando, talvez, e abri os olhos, muito, fiz uma barraca com os cotovemos e o encontro das mãos, fui zancada por cima. Esta película brasileira, minha auréola capilar, que começa a primeiro ser em outras formas, isso não pode ser minha glória. Não me mandorim em nada que avise quando vai manifestar-se, ou jamais me mandoriei, ou jamais soube com que me mandoriar e como. E estes olhos, a pele e a nariz, o caracol dos ouvidos, o breve copo de água da consciência, isso só posso ver quando me olho ao Espírito, ou venho aos outros, se me percebo, ou me percebo nos demais. Isso dá certo, é sincero, suponho. Onde, então, está minha rocha, me pergunto, minha força, eu tenho a sua vida. Tem que haver algo em mim que brilhe mais para além de mim, ou vá brilhar alguma vez, ou já o tempo, talvez sem gratão. E ao meu corpo, quando eu era um milhão, quando me fizeram, a espéria que teve tentado alheia a mim, moldar a simples forma que era eu, olhando para fora, tudo enrolado, e novamente enrolado, como o estômago e o filho dos indistintos, e os ouvidos, e a boca, a mesma superfície, uma só nuca, única que corresponde a pousada sobre o mesmo e único eixo, que se enrolou minha cura, e o arco almoçado do vento de minha mãe. Debia haver um brilho ali que se perdeu, quando a cara já formada engoliu todo o resto. Quando, por um pudor que não foi dado escolher, por acaso a criatura protesta ao criador, por que me fizeste assim? Um resto desta graça ocultou-se, nas sucessivas dimensões e das dobradas, Aquele é um absurdo de espessura e identidade, que me permitiria ver o mundo como um mundo em velho. E agora estou pensando nesta parte que ficou muito ingesto, e a alma me arrasta, uma corrente subrutânea, ou algo que está menos soleno ao nome que me deram para me dar força. Então, parou com um nome irrepreensivelmente israelita, uma metade de mim. O que é que queriam? Que eu soubesse que se quisesse assemelhar o que eu ia ser, eu queria que ser diferente disso? Minha graça, eu entrava limpos perfeitamente em velho. A casa tratava-se de algo assim, como um scrap-up da identidade, pensava que daria mais créditos na vida a seu filho, portando o zê e este quê, no dava. Se havia alguma coisa em mim que não era idêntica a si mesmo, não era melhor talvez deixar visíveis as costuras? Se, no fim das contas, a matriz que me gerou, jamais eu ouviu falar com uma criança sobre o grito, nem teve que saber na própria pele o que é o exílio, até que, bem, meu pai se exilou, se, além disso, foram eles que me criaram, os da parte árabe, do líquido, católica, ou católica da São Paulo, que apagava o mundo. Eles também tinham ofendido o exílio, talvez eles também estabelecerem a sua aliança no deserto, e me carregava com a igreja, mas pagou o santo porque era de outro povo, e o sarcoma ouviu suas próximas como irmã. Queriam que eu fosse seu emisilo, que tomasse os dois terços de seu dom? Acontecia até que me chamassem por ser obedidos deles. Era demais para mim, um árabe como possível, para um judeu falso, um ser concisado, fraldo lento, e consagrou sua aliança no triófilo, como Deus se uniu com a formosa. Lembro-me como era um círculo turjo, um girassol de água, aluminado. Era demais para mim. Pensei que ele iria fazer com uma periga que quisesse segurar-se por dentro, para deixar-se da prescoberta e proteger melhor a pele. Abriu-se de qualquer maneira. Engordei e rachou como uma taça de cristal arado. Encheu-se de esfri, uma retícula firme, fragmentária, sobre um plano vertical das aticilas dos cultos, mistura do desenho de uma árvore genealógica destruída sua fronte e uma árvore do genoma. Aquele ou a quem haveria de compado? A genética? A frágil epiderme de minha mãe? Ou aquela força feminígena desencadeada, essa dispefacia primordial que faz da indigestão a principal de minhas paixões? A resposta? Lutando por carinho de uma ponte sem sair, disfarçado de um crédito ou ceticismo sem o objeto, que mais tarde demonstraria ser uma densidade generosa, redobrada-lhe sobre sua própria pauta. Belas que falam, ou apenas a adiá. Não sabia o que sabia. E escolhi a perrar minha intuição, um pouco frio no recuo em mim, de que meu centro geográfico, minha casa, não podia ser o fôlei ao meu lar e o leque delicado por espírito. E agora, que fico e que mistoso, que fique em minha barraca para descolver os meus braços e a cara sobre a gíria das palmas, como um canto que cai virado sequer, sem saber, ao lado da fonte. Estou caindo numa idade em que preciso de um substituto digno para a alma, para trocar o movimento e lembrar e lembrar um sociedade digno de um sectário profissional. E o assento do meu amor, o capitório do meu juízo, deve ser, desta tarde, este baluarte hepático, a glória empolhada dos meus antepassados, os que não voltaram, o saco de um geral, a pedra a pouco, o copo sujo, onde se misturaram. Doxa, me quedé e me olvidé de que tenía que haberme quedado, trabajando, quizás, e abriu os ojos grandes e hice uma capa com os codos e o encuento de as mãos. Puse a cara encima, esa película abrasiva, o dano capilar, que é essa capilar, que é nas palmas, isso não pode ser minha glória. Não me glória em nada que avise quando vou manifestar, ou nunca me glória, ou nunca supe, e que glória, e como? E estes olhos, a pele da nariz, o caracol dos ouidos, o breve vaso de água da consciência, isso só o posso ver quando me miro no espejo, ou o ver nos demais sem que eu mire, ou me miro em os outros. E está bem, que assim seja, supongo. Aonde está a minha roca? me pregunto, a minha força, a minha peña, então. Tem que haver alguma coisa em mim que brille mais allá de mim, ou vai a ser alguma vez, ou o vai a ser feito, talvez, sem darme conta eu. E se me ocorre algo, quando era um embrião, quando me hicieron a bola de epitelio que tentava, ajena a mim, actuar, na simples forma que era eu, miraba toda para afuera. Um tubo dado volta, dado volta de novo, com o estômago e liga dos distintos, e os ouidos, e a outra. A mesma superficie, un guante solo, única esposa flor posada sobre o mesmo, único eje, que se nomeia cúpula da encarnado aire do pietre de mamá. Eu vi haver um brilho aí que se prendeu como na caixa formada, se prendeu todo o resto, como por um tubor que não me dieron a elegir, acaso, o artificio, o reclamo do artífice, por que me hiciste assim? Um resto, essa gracia, se ocultou nas sucessivas dimensões entregadas, aquele momento só de espesor e identidade que me permitiria ver o mundo como um mundo, depois. E agora, estou pensando nessa parte que quedou en su gesta, de algo que me arrastra, na corrente subcutánea ou algo menos solemne, acaso, ao nome que me dieron para darme a força. Taparon por um nome irreprochablemente israelita na mitad de mim, que era o que queria, que supiera que se queria ser mais parecido a o que fuera a ser, iam ter que ser distinto de iso, mi gracia, un trabalenguas perfectamente hebreo, acaso, se trataba de algo así como um escravel de la identidad, pensaban que a su hijo le daría máis puntos en la vida por tantas setas de esa Q e a W, se había alguna cosa en mí que non era idéntica a sí misma, no era mejor acaso hacer disirme las culturas, las fiches puertas, la matriz que me engendró, jamás escucho hablar de chicas sobre el gueto e tuvo que saber que cosas el exilio en carne propia hasta que, bueno, se exigió papá, si además fueron ellos los que me criaron desde la parte árabe y del IVA católico o católica a su modo que borraron de mi nombre, ellos también tenían a su hijo en el exilio, acaso también él estableció su alianza en el desierto y lo llevaron como a heridas, pero pagó la sangre o sea de otro pueblo y el sarcoma le reclutió la espalda como un mapa querían que yo fuera su el cero que tomase las dos terceras partes de su gracia hasta les daba a veces por llamarme con su mismo apodo fue demasiado para mí un árabe imposible para un judío cerrado un circunciso fraudulento que consagró su alianza en el quirófano con el celoso dios de la afimosis me acuerdo de lo que era una campana henchida un girasol de agua se urinaba fue demasiado para mí pensé que era mejor hacer como con una herida que quisiera suturarse desde adentro para dejar la cicatriz cubierta y proteger mejor la piel se me rompió de todos modos engordé y se me bajó con una copa de cristal muy burro se llenó de estrías una retícula delgada discontinua sobre el plano vertical de las axilas a las nalgas mezcla del diseño de un árbol genealógico desnudo de su fronda y el mapa del genoma a qué o a quién habría que culpar a la genética a la frágil epidermis de mamá o aquella fuerza antigenia desatada esa especia primordial que haría de desigestión las principales mis pasiones la respuesta un agua por caer en saco ciego disfrazada de un confiado escepticismo sin objeto que después demostraría ser una nesciencia temerosa replegada sobre su propia falta la erudía o solamente la estaba definiendo no sabía que sabía y elegí hasta darme la descripción un poco frívola y pueril de que mi centro geográfico y casa no podían ser en fuella de regular y el abadito delicado de la espírita y ahora que me quede prohibido que cabrén tienta con los codos y los brazos y la traza en las ginas de las palmas con cántara que caiga al lado de la fuente estoy cayendo en una edad en la que necesito un sustituto digno para el alma para ponerme en marcha y recordar y recordarme un sucedario digno de un procedimiento forzoso y el asiento de mi amor la sed del juicio debe ser por ende ese baluarte espástico la gloria polvienta a mis antepasados los que no volvieron el saco ponderal la piedra hueca la copa sucia en la que se mezclaba la copa sucia en la que se mezclaba la piedra hueca la piedra hueca